E aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende muito da hora que você estiver vendo Nesse vídeo, eu sou o Educador Israel, mais precisamente aí das fábricas de cultura da Zona Leste, da cidade Tiradentes E mais uma vez trago aí no canal, fazendo aquele convite legal para mais uma videoaula online com toda essa galera Fazendo aquele convite legal, vamos dançar E hoje, dentre os estilos que eu venho trazendo para vocês, hoje eu trouxe um estilo chamado House Dance Que para alguns deve ser novo, mas ele se enquadra muito na ideia dos passinhos, aquelas danças que a galera chama muito de passinho Mas entre esses passinhos, tem alguns estilos que já tem um nome, uma nomenclatura E hoje eu trago um desses estilos para vocês, que faz parte do universo das danças urbanas, dos street dance E convido todos vocês a participarem junto comigo dessa aula, beleza? Então vamos lá Beleza gente, para começar então nossa sequência hoje, a gente vai começar com movimentos que lembram pequenos saltos de lado Como House Dance é uma dança complexa, ela tem toda uma variação de movimentações e de balanço Eu vou me atentar mais em passar um pouco do passo para vocês primeiro Então a gente vai começar fazendo esse movimento aqui, que é lado, volta, lado, volta, lado, volta Se atente é essa marcaçãozinha da perna que fica, tá vendo? Então uma perna vai à frente e a outra volta, vai e volta, beleza? Então mais uma vez 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Certo? Segundo passo A gente executa a mesma movimentação, só que no sentido de frente Então a gente começa com a perna direita e indo para frente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Certo? As duas sequências juntas então Vamos lá, devagar 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Certo? Terceira sequência Esse passo lembra muito dança afro, né? Na verdade ele foi baseado em dança afro Então a gente vai fazer uma marcação pisando atrás Então a perna vai para trás Então a perna direita sai do meio e pisa atrás E aí você flexiona o joelho quando pisa Então você dá essa dobrada Ó, dobra e volta Dobra e volta Dobra e volta Dobra e volta Os braços fazem esse movimento aqui Quando a gente pisa, né? Lembrando um pouco os braços na movimentação de dança afro, tá? Então a gente joga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok? Certo? Se ficar mais fácil, dá aquela cruzada antes, né? De começar o passo para marcar os braços na frente Tá bom? Certo? As três séries de um Vamos lá então, devagar 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Frente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza? Até aí, gente? Certo Então é o seguinte Continuando agora Agora vou fazer um passo Né? É O pessoal mais velho fez muito isso na era dos falsinhos aqui do Brasil, né? Que a galera chamava de Miami Depois foi para Flash House Né? E agora chamou mais de passinho mesmo, né? Que é o two-step Que é essa pisadinha em dois tempos atrás, ó Pisa, pisa, pisa Certo? Só que na verdade ele tem um contratempo Que é 1 e 2 Ele é dois tempos, porém tem um contratempo, né? 3 e 4 5 e 6 7 e 8 Beleza? Não é um passo, né? Então é comum Muita gente conhece passo Talvez nem sabem que ele faz parte dessa dança House Mas também do universo, né? Dos passinhos aqui do Brasil Que dominaram as eras aí dos anos 80, né? 90, 70 Tá aí também, tá bom? Então de novo, ó 7, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Beleza? Vamos voltar do começo até aí, devagar Então vamos lá 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Frente 1 3 4 5 6 7 8 Traz 1 Agora a gente vai fazer um passo Que lembra muito Uma das nossas danças tradicionais aqui Que é o samba, né? Então a gente vai fazer um movimento Parecido com o passo de samba, tá? Mas não é bem samba, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui, ó Ponta, calcanhar, vai jogar pra dentro e marcar com a ponta, ó Tá? Tá? Como se estivesse batendo em alguma coisa com o calcanhar, certo? Então a gente joga, ó Dentro Dentro 2 2 Dentro Dentro 2 2 Certo? Mais uma vez 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Aí pra ficar mais dinâmica a movimentação a gente dá uma deslocada, tá? Então se conseguir, tenta ir pra trás e pra frente fazendo o movimento, ó 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok? E se conseguir projetar o tronco utilizando o balanço, ele vai ficar mais legal, tá? Então mais uma vez, ó 1 2 3 4 5 6 7 8 Beleza, gente? Certo? Então tá Pra finalizar, a gente vem com um passinho que é mais simples Que são 3 chutes andando na direção primeiro direita e depois na esquerda voltando e marcando atrás Não entendeu nada? Vamos fazer o passo Ó Chuta, chuta, chuta e marca Vem? Então vocês vão fazer 3 chutes um pouquinho na diagonal da direita e indo pra direita aqui, ó 7 8 E 1 2 3 E marca Daqui de trás mesmo, a perna volta 5 6 7 8 Aí a gente repete mais uma vez 1 2 3 4 E retorna 5 6 7 8 E finaliza a nossa sequência de house dance 8 pra vocês hoje, tá? É uma série mais curta, porém é uma dança que tem um grau de dificuldade maior Então a gente fez uma série um pouquinho menor, tá bom? Vamos revisá-la toda Começo 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Frente 1 2 3 4 5 6 7 8 Traz 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 Marca 4 5 6 7 Marca 8 1 2 3 Marca 4 5 6 7 2 Aí, certo? Se chegou até aqui, conseguiu pegar a sequência, agora vamos testar na música, para ver como ficou, certo? Então, vamos dançar. 3 7 2 1 2 3 4 6 7 2 1 3 5 7 2 3 5 6 7 8 1 3 5 6 7 1 2 3 6 7 7 1 2 3 7 7 1 8 7 8 8 8 9 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 23 24 25 22 23 24 25 25 25 25 26 25 26 27 28 32 32 33 33 24 24 25 27 29 29 29 31 32 31 32 O que é isso? O que é isso?